Ah, parasitas, ah, já não arranjam com delicadeza, não tratam o cliente como deve ser, não, nem se preocupam de arranjar produtos Hum spot que passou por ela, não se preocupam de arranjar bildas mas então. Ir 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 E não adina so, mungungusira wangu Ine yangu gotiri din penelana ya ine Ine yangu gotiri din penelana ya ine Gubusibagumwego nishigufu na ine Matasipana gotiri din penelana ya ine Matasipana gotiri din penelana ya ine Tone mungungusira wangu gotiri din penelana ya ine Mungungusira wangu gotiri din penelana ya ine Matasipana gotiri din penelana ya ine G7 G7 Poesichigo patrocinio gajundro DJ Johnny G7 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 E aí